Ouvir agora alguém dizer o primeiro recorde é sol. Não se preocupa um pouco. Não se preocupa um pouco. A álgema me apreende-me na tua cela. Usa o meu sangue para fazer-lhe cabinela. Quem te dona no rio também me interrompá. Identifica-me, eu sei quem tu és, tu és o ar. No dia que me apanhar, me apanhar, me apanhar, O resto da tua vida a fornicar-me. É... Eu vou dar-lhes um passarinho que canta. Vou matar-te porque sei que não queres que eu morra. No dia que me apanhar, 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 me apanhar. No dia que me apanhar, me apanhar, me apanhar, me apanhar, me apanhar. Não se preocupa. Me apanhar, me apanhar, me apanhar, me apanhar. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal